Vem que eu te farei um pescador de homens Se perseverar e ser a serfas pedra E onde a agonia tem vazio medra Fortificarás a mitigar a fome Quero ir contigo mais receio as águas Temo a funda enquanto vais andando Senhor, tu já me sentes tuas chagas Eu te arruijo ao chão em sono Como não baixar-se, és minha lei Com um sondado que te traz voz de prisão Sou pequena terra aterrorizada Tua vida em tomo pela tua mão Que te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és arroz Constrói a minha casa No coração do irmão Simão Pedro, morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou E os pés que ele lavou Apontarão pro céu Eu te arruijo ao chão em sono Ovo a vida em tomo pela tua mão Crê, te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és arroz Constrói a minha casa No coração do irmão Ouvi, Simão Pedro, morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou E os pés que ele lavou Apontarão pro céu Vem que eu te farei Um pescador de homens Se perseverar e ser a setas pedra Vem que eu te farei Um pescador de homens Queremos agradecer a Aline e o Paulo pela apresentação Foi uma verdadeira reunião de boa vontade, talento e sintonia Porque, acreditem se quiser, os dois se conheceram nesse exato momento Antes de chegarem aqui Vieram por boa vontade Porque não estavam na programação E são extremamente talentosos Então, uma salva de palmas e muito obrigada 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 Obrigada